Foi divulgado hoje o calendário para saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Segundo o governo federal, 70% dos trabalhadores tem direito ao recurso. Aqui no estado, a retirada do benefício deve injetar quase 3 bilhões de reais na economia gaúcha. Telmo vive a expectativa do FGTS. O dinheiro extra vai dar um gás no orçamento. Ajuda muito a manutenção da família, tudo, muitas contas para pagar. Para quem tem conta, né, e bastante. Eu nunca pensei em ter esse dinheiro, sacar alguma coisa assim, não. Como ele, outros 2 milhões de trabalhadores têm direito a retirar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no estado, o que pode injetar na economia mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O FGTS só pode ser sacado de contas inativas, ou seja, aquelas que não recebem mais depósitos do empregador. Tem direito ao benefício a pessoa que foi demitida ou pediu demissão até o dia 31 de dezembro de 2015. Quem encontrou o emprego, mas foi desligado do anterior até esta data, também tem direito. Conforme o calendário, os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro podem realizar o saque a partir de 10 de março. Quem nasceu em março, abril e maio, em 10 de abril. Já os de junho, julho e agosto, em 12 de maio. Os de setembro, outubro e novembro sacam em 16 de junho. E os de dezembro, em 14 de julho. Tantas regras e datas geram dúvidas na população. Mas o superintendente regional da Caixa esclarece. Quais são os documentos que precisam para retirar o FGTS? Isso depende do valor que ele tem para sacar, né. Saques até 1.500, se ele tiver a senha do cidadão e não necessariamente o cartão, ele já pode sacar, inclusive, nas máquinas de autoatendimento. Valores acima de 1.500 reais até 3.000 reais, aí ele vai precisar do cartão do cidadão e da senha. E ele pode sacar, inclusive, nos lotéricos. E valores acima deste, de 3.000 reais, aí tem que ser na agência da Caixa. Como consultar o saldo do FGTS, o saldo retido que eu tenho? No site da Caixa já está inserido uma visualização que o trabalhador acessa ali e ele vai ter condições de ver já quais são as contas que ele tem direito a saque. Inclusive, no site ele também pode direcionar se ele quer receber este valor e crédito em conta. Mais informações podem ser obtidas nas agências da Caixa, que nesta quarta, quinta e sexta abrem às 8 horas da manhã em todo o estado. Já no sábado, 13 agências na capital e uma em cada cidade do interior terão expediente das 9 da manhã às 3 da tarde. E aí E aí Obrigado.